Salve, salve aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Resenha Alviverde Hoje aí estou vindo trazer mais um assunto para vocês, tá? Não teve Pedro na resenha ontem, não vai ter Pedro na resenha hoje, domingo Mas quero informar para vocês que o programa vai acontecer de segunda a sexta Às oito da noite no canal Resenha Alviverde ao vivo, hein? Bem, pingou uns assuntos aí ontem, hoje e eu acabei não falando no meu último vídeo Então eu vou trazer para vocês agora, é uma coisa que eu já venho falando há tempos, mano Não é de agora e o Palmeiras parece que não está se dando conta, parece que não está nem aí para essa situação Bom, do que eu estou falando, rapaziada? Da queda de sócios avante do Palmeiras É uma coisa que eu já venho falando faz tempo O Palmeiras não se vê nessa situação desde 2013, mano Desde 2013, para vocês terem noção Sabe quantos torcedores a gente perdeu nesse período aí sem jogos? Quase... quase 50 mil Mais ou menos isso, 50 mil sócios avante A gente perdeu Eu não sou sócio avante desde daquela eliminação para o Grêmio Cancelei, meu plano era o ouro Infelizmente não dá para pagar 145 por mês Para ver aquele time apático, entendeu? Para ver jogadores que não honram a camisa E você não tem benefício nenhum, para falar a verdade Você não tem benefício nenhum Na prática mesmo, você não tem benefício nenhum O Palmeiras chegou a liderar o ranking de sócios torcedores Com 126 mil sócios torcedores adimplentes E veio caindo Veio caindo com o decorrer dos anos O aumento do avante O Palmeiras deu uma estagnada O Palmeiras não faz nenhuma ação Não é só aqui para a capital não É para torcedor do interior É para torcedor do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste O Palmeiras não está só aqui na capital E outra coisa que eu já venho falando faz tempo O Palmeiras não é só dos playboys, mano Entendeu? O Palmeiras não é só dos que tem dinheiro Daqueles que tem o poder aquisitivo maior O Palmeiras é de todos Então, Palmeiras Eu já quero falar aqui Mais uma crítica, né? Mais uma crítica Porque vocês não estão nem aí para os torcedores E eu quero saber o que vocês vão fazer agora Torcedor, nós estamos com sócios adimplentes É um número aproximado ali De 41 mil sócios adimplentes O Palmeiras perdeu muitos sócios torcedores E aí? O Palmeiras não vem a público O Palmeiras não vem falar nada Ficam só fazendo campanha Que o Palmeiras é de todos Ah, está tudo lindo, maravilhoso Não está, mano Não está Eu já venho falando Tá? Ingresso caro É igual a estádio vazio Sócio avante caro É igual a perca, mano Eu já venho avisando isso faz tempo Se você concorda Deixa o like, torcedor Deixa o like Compartilha meu vídeo aí Nos seus grupos de palmeirenses Eu já venho falando isso daqui, ó Faz tempo Todas as lives que eu participo Todas as lives que eu faço Eu sempre faço essa crítica Porque o Palmeiras não está nem aí para o seu torcedor Tá? Não está nem aí para o seu torcedor Eu acho que se não fosse a Crefisa O Palmeiras estaria falando Fazendo mais ações sobre o sócio avante Tá? Porque, é claro O Palmeiras ali com o seu sócio avante Ele tem um Ele tem uma renda De 3 milhões Se eu não me engano Se bem que isso foi até o fim do ano passado Esse balanço de 2020 Eu não sei Tá? Então, 3 milhões para ele não faz falta Tá ligado? 3 milhões hoje para o Palmeiras não faz falta É claro que A Crefisa ali É muito forte no patrocínio O Palmeiras tem outros meios também Tá? E o sócio torcedor era muito Era muito importante A renda do Palmeiras Por jogos É muito importante também Mas eu acho que 3 milhões para eles Por enquanto não está fazendo falta O que você acha, torcedor? Eu quero saber de você, mano Você é sócio avante? Você é sócio avante adimplente? Há quanto tempo você é sócio avante? Comenta aí embaixo, mano Porque eu preciso saber disso Eu venho falando isso Há muito tempo aqui no meu canal, mano Sobre preço de ingresso Sobre sócio avante E o Palmeiras teve essa queda brusca, mano O Palmeiras está perdendo dinheiro Com o sócio avante Está perdendo milhões Com o sócio avante Então eu quero saber de você Qual o plano também, tá? É o seu sócio avante E o pessoal que me acompanha daí Do resto do Brasil também Norte, Nordeste, Sul, Sudeste Comenta aí O que você acha do plano de marketing Do Palmeiras O Palmeiras não faz nada, né? O Palmeiras não faz nada Em relação ao sócio avante Para você que é de fora Do estado de São Paulo Então eu quero saber A sua opinião, tá? Comenta embaixo aí Se você não é inscrito no meu canal Já quero falar aqui também Se inscreve aí no meu canal Ativa o sininho das notificações Que assim você não perde Nenhuma novidade aqui Do Resenho Alviverde, tá? E também tem uma coisa Que os conselheiros estão cobrando A diretoria do Palmeiras Sobre o balanço Sobre o balanço do clube Eles estão cobrando O Palmeiras É lógico O Palmeiras não vai voltar A ser o que era Nas gestões anteriores Mas precisa repensar Em tudo isso, tá? Os conselheiros lá Tem uma parte do conselho Que está querendo saber Como é que está o balanço do clube Como que está As questões financeiras ali E fica esse embate aí Político Fica esse Fica esse disse-me-disse A gente não sabe muito bem O que está acontecendo ali Tá? Mas É para abrir o olho É para acender o sinal de alerta E Mais uma vez, torcedor Quero saber de você O que você acha Dessa queda brusca De sócio avante Essa perda de milhões Que o Palmeiras está tendo Até pela falta de jogos E eu acho que Bom Na minha opinião Não vai voltar a ser O que era antes Se o Palmeiras não mudar Tá certo, família? Vou ficando por aqui, mano É Mais um vídeo aí Peço que você compartilhe O meu vídeo Se gostou Se assistiu até aqui Deixe seu like, mano E Agradeço mais uma vez Aos inscritos que estão chegando Novos inscritos A você que comenta Compartilha Curte Eu só tenho a agradecer, mano Tá certo, família? Abre o olho, Palmeiras Abre o olho, mano Eu já venho falando isso daqui Não é de agora Já faz tempo Tamo junto, família Avante, palestra Abre o olho, mano Abre o olho, mano